Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Procons mais fortes, relações de consumo mais claras, regras mais rígidas e transparentes. É o que prevê o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, lançado pelo governo federal em março, no Dia Mundial do Consumidor. A nova política tem como lema, agora que temos mais direito de consumir, queremos consumir com mais direitos. Quais as principais ações do plano? Quais os desafios para melhorar as relações de consumo no Brasil e fortalecer a proteção e defesa do consumidor? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Juliana Pereira, secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, e Geraldo Tardã, presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem da TVNBR, feita no dia do lançamento do Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Uma viagem de Mário e da esposa não deu certo após a companhia aérea alterar o destino dos dois por erro no sistema. Era uma passagem com destino para Natal e foi para Londrina, totalmente diferente. E aí a gente pediu o estorno dessa passagem no mesmo instante, no mesmo minuto. Só que a companhia aérea me cobrou uma multa ainda de 50% do preço da passagem, que ficou acho que R$ 8,98. E aí a gente veio reclamar isso aí para que houvesse realmente um reembolso integral da passagem. A reclamação dele não foi a única na manhã do Dia Mundial do Consumidor, aqui no PROCON do Distrito Federal. Em cada atendimento, um cidadão desrespeitado. Meu problema é que eu já dei baixa na minha conta de telefone, entendeu? E eles continuam me mandando conta para pagar. Para dar mais transparência às relações de consumo e evitar casos de desrespeito aos direitos do consumidor, foi lançado nesta sexta-feira o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. O plano tem três linhas de ações para garantir a defesa do consumidor. A primeira ataca as causas do conflito. A segunda trata da linha de composição dos conflitos em órgãos de proteção ao consumidor, como os PROCONs. E a terceira aborda as punições dos maus prestadores de serviço. Também foi criada a Câmara de Relações de Consumo, composta pelos Ministérios da Justiça, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Planejamento e Casa Civil da Presidência da República. Em 30 dias, o grupo deve relacionar produtos essenciais ao consumidor. Caso ocorra algum problema com esses produtos, a solução deve ser imediata, com a troca ou ressarcimento em dinheiro. Esse decreto determina exatamente isso, que em 30 dias se abra nesse processo uma discussão entre os ministros com os setores produtivos, para que finalmente se regulamente quais são esses produtos essenciais que vão dar essa garantia fundamental ao consumidor. O Plano Nacional de Consumo e Cidadania pretende fortalecer os órgãos de defesa do consumidor. Um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional considera que acordos feitos nos PROCONs vão ter valor de títulos executivos judiciais. Além disso, o plano também vai querer regulamentar as transações do comércio eletrônico. É importante regulamentar questões básicas em relação a essa contratação. Principalmente garantir as informações claras sobre quem vende e o que está sendo vendido. Os setores financeiro e de telecomunicações são os primeiros a terem ações específicas. A Anatel colocou em consulta pública por 30 dias a proposta que uniformiza as regras para atendimento, cobrança e ofertas de serviços de telefonia fixa, móvel e TV por assinatura. São os três temas que nós observamos como mais reclamados pelos consumidores. Não só na Anatel, como nos demais órgãos de defesa do consumidor. O presidente do Banco Central também assinou três resoluções para aumentar a transparência das informações prestadas pelos bancos aos clientes. Assim vai ficar mais fácil comparar tarifas e condições de contratação de serviços. Não só o banco tem que mostrar a ele previamente aquele contato inicial que ele está tendo para fazer uma operação de crédito, quanto custa de fato essa operação que ele está fazendo, como esta planilha constar do contrato que ele e o banco assinam. Para que a boa prestação de serviços também ocorra no setor público, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de fortalecer as agências reguladoras. Dilma cobrou o cumprimento de prazos e metas. Respeito ao consumidor é também prazo e meta, clara. Não é possível que o serviço público brasileiro não tenha compromisso com prazo. Vamos à nossa conversa. Bom, como é que vocês avaliam as relações de consumo hoje no país? O que teve de avanço desde a aprovação do Código de Defesa do Consumidor e quais são os principais desafios, secretária? Olha, nós vivemos um momento muito especial no nosso país. O acesso a produtos e serviços cresceu bastante nos últimos anos. Nós temos vários programas de inclusão de renda e o acesso aumentou muito. 53% da população está na classe média, são os dados estatísticos. Então, isso já cria uma massa muito maior de consumidores. O contexto do ponto de vista do ser humano. Produtos e serviços cada dia mais sofisticados. Nós temos a internet, nós temos os problemas... A tecnologia chegou até na lavadora de roupas hoje, não é? Então, nós temos, de um lado, muitos consumidores, consumidores ávidos a consumir, o que é bom. De outro lado, uma grande oferta de produtos e serviços. Qual é o papel do Estado brasileiro nisso tudo? É que a relação do consumidor com esse fornecedor seja uma relação de equilíbrio, em que ambos tenham possibilidade de contato e de solução de demandas. O que é melhor? Que tomara que nunca aconteça as demandas. Por isso, como foi colocado na matéria, o PlanDEC tem um eixo muito forte de cuidar das causas dos conflitos. As relações de consumo no Brasil melhoraram bastante. Hoje, nós temos uma lei de vanguarda que está há mais de 20 anos em vigor. Mas é muito importante que com essa nova classe de cidadãos consumidores, com esse grande número de ofertas de produtos e serviços, que cada dia mais as causas dos conflitos sejam tratadas para diminuir o volume de reclamações que nós temos em PROCONS, nos juizados especiais. De qualquer maneira, essa ascensão de milhares de brasileiros à chamada nova classe média, ela traz enormes desafios, né? Gigantes desafios. De um lado, o consumidor precisa cada dia mais ter consciência dos seus direitos. Ele precisa cada dia mais ter acesso à informação para que ele tenha consciência dos seus direitos. E é importante que ele tenha um atendimento de qualidade do outro lado da linha, do outro lado do balcão. É um novo consumidor consumindo novos produtos. Precisamos cuidar para que isso não gere conflitos de consumo. Doutor Geraldo Tardã, os principais avanços e desafios? Olha, o principal avanço que nós observamos nas relações de consumo é a conscientização do consumidor. O consumidor brasileiro, mesmo esse que teve acesso à classe média, que está tendo acesso ao consumo, que cresceu o consumo por meio de comércio eletrônico, que até para ele é uma novidade, ele já tem vindo para o mercado de uma forma... Mais consciente mesmo. Mais consciente e com muito mais informação. Você sente as pessoas correndo mesmo mais atrás dos seus direitos. Exatamente, exercer, porque o direito do consumidor, ele é um direito cidadão, é uma cidadania que você está exercendo para que aquilo não aconteça não só com você, mas com os próximos consumidores. Então, o consumidor tem tido esse papel fundamental. O nosso grande parceiro nesse papel fundamental não são os operadores de direito, não deixa de ser o código, que é um código inovador e ainda está passando por uma atualização, mas sim a imprensa. A imprensa tem uma contribuição muito grande, porque todos os dias, nos jornais matutinos, você vê quadros voltados para a relação de consumo. Todo dia você tem uma informação em algum jornal, seja ele na mídia impressa, no rádio, na TV, você tem informação e o consumidor tem assimilado isso de uma forma muito grande. As empresas não têm dado a resposta e o respeito que o consumidor merece. Então, ainda está desequilibrada essa relação. Parece que o consumidor não é a parte mais importante na relação de consumo. E o código é um código todo principiológico, todo basilar. Então, qual é o princípio que a gente vê mais sendo agressivo? É o princípio da transparência, que já foi falado, e o princípio da boa-fé. Sempre o consumidor tenta, para a contratação é fácil de uma linha telefônica, quando ele tenta cancelar, ele tem dificuldade. Ele tem uma contratação imediata e fácil de um plano de saúde, e quando ele tenta a utilização, ele tem uma negativa ou uma demora no atendimento. Então, esse princípio da transparência é que eu entendo que o governo vai atacar, e eu entendo que é uma boa pauta para que se evite lá no final o gargalo que nós temos que é o judiciário. Hoje, você vai no juizado especial, é só a ação de relação de consumo. Então, o sistema de atendimento ao consumidor hoje virou o juizado especial cível. A pessoa não consegue resolver com a empresa, vai direto à justiça. Então, secretária, ainda precisa fortalecer um dos pontos aí, né? Fortalecer bem esses órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs serem mais estruturados, para que isso, para que melhore essa relação, e as agências reguladoras também. Acho que é um esforço conjunto, né? Acho que o primeiro passo que o Plandec, a presidenta Dilma, já deu, foi exatamente enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para fortalecer essas estruturas existentes. Os PROCONs, eles têm um índice de acordos imenso, né? 80% de todos os casos que chegam nos PROCONs são resolvidos. Talvez até por isso que eles sejam famosos, o consumidor confia no PROCON, né? É tradicional isso no Brasil. Mas é preciso fortalecê-los, é preciso ampliar esse atendimento, é preciso que as medidas que o PROCON aplica sejam fortalecidas. Então, se o PROCON, se a empresa não faz o acordo e o PROCON avalia que ali houve um direito lesado, o desrespeito, o PROCON precisa ter poder para determinar a devolução do produto, a devolução do dinheiro cobrado e equivalente. Precisa isso ir para a justiça. Exatamente. Há um acordo, há um diálogo mantido com as autoridades do Poder Executivo e do Poder Judiciário nesse sentido. O doutor Tardam colocou muito bem, as demandas hoje das relações de consumo nos juizados são imensas. 70% de tudo o que está nos juizados especiais ríveis no Brasil são relações de consumo. Eu recebi uma informação que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 93% de tudo o que está é relação de consumo. Isso está custando muito caro. Caro para o cidadão que tem que recorrer ao judiciário ou ao PROCON para ter o seu problema resolvido. Caro para o Estado porque uma ação custa caro. E caro também para o mercado. Então, o conflito de consumo, ele não tem gerado valor positivo para ninguém. Por isso, fortalecer as entidades, fortalecer os órgãos de defesa do consumidor. É importante, mas também é importante que esse fortalecimento mostre às empresas que é preciso resolver a demanda sem a demanda ir para o Estado, sem ir para o PROCON, sem ir para o juizado. Aquele consumidor é, antes de mais nada, o cliente dele. Então, é importante ouvi-lo e atender e resolver. Está mudando a cultura dos consumidores, é necessário mudar a cultura das empresas. Essa visão do cliente, é isso? Eu entendo assim, que o dia que as empresas tiverem a consciência de que o melhor instrumento de marketing dela é o código de defesa do consumidor, ele não precisa fazer propaganda mais não. Porque um consumidor que é bem atendido, principalmente quando ele tem uma demanda e isso ele não precisa ir à PROCON, ele não precisa ir ao judiciário para resolver, é um consumidor fidelizado e que vai indicar vários outros consumidores e aconselhar para essa empresa. Eu tive um caso prático que eu fui almoçar em um restaurante aqui em Brasília e não fui informado que a máquina de cartão estava fora do ar. E eu só tinha cartão e estava com dois convidados de São Paulo. Na hora de pagar, eu também não ando com cheque. É um constrangimento. Foi um constrangimento. O garçom virou para mim e falou, olha, o senhor me dá o telefone do seu escritório, o endereço que eu mando o motoboy para a sala e receber. Quer dizer, hoje, toda vez que eu tenho que dar o exemplo, e quando eu posso falar o nome, eu falo o nome desse restaurante e dou o exemplo, porque ele teve uma postura totalmente transparente, porque o problema não era meu, eu não tinha informação que estava fora do ar, não fui informado antes do consumo e depois o problema foi criado e o constrangimento para mim. Agora, no caso das demandas, os PROCONs mais fortalecidos e as agências reguladoras mais atuantes, mais fortes, também resolvem muitos casos que não precisam ir para a justiça. E essa é a nossa esperança. Hoje a demanda é muito grande, perde todo mundo, perde o advogado que o juizado especial era para ser célere e ter uma ação resolvida em uma audiência de conciliação e instrução, e hoje isso hoje no Rio de Janeiro e em São Paulo, às vezes tem demorado até dois anos. Pede o consumidor, entope o judiciário, a estrutura é cara, e resolver isso de uma forma antecipada, principalmente com esse projeto de lei que vai tornar os acordos do PROCON título executivo, ou seja, se não cumprir, você pode ir na justiça e executar aquele contrato, aquele acordo que foi firmado, é uma evolução muito grande. Mas tudo isso ainda está lá no gargalo da fiscalização do PROCON. Então o Banco Central, ele cria uma resolução, mas ele não fiscaliza o varejo. A agência cria uma resolução, mas ela não fiscaliza diretamente o varejo. Fica tudo a cargo do PROCON. Então é importante o PROCON estar estruturado. A gente que viaja muito, e eu faço muita palestra fora, os PROCONs municipais, eu posso falar, não tem estrutura alguma, os PROCONs municipais, é diferente do PROCON de Brasília, do PROCON de BH, do PROCON de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que é extremamente atuante, o de Porto Alegre. Mas os PROCONs municipais, a realidade é, a gente vai ter muito trabalho, muito trabalho. Bom, e agora também os consumidores têm uma força grande pelas redes sociais, né, Juliana? E as empresas todas vão ter que lidar com isso, né? É o que estávamos comentando. O conflito vai custar cada dia mais caro, não é? O consumidor cada dia mais consciente, ele vai usar todos os mecanismos que tem à disposição para reclamar, não é? Então, o Brasil está, cresceu muito, o Brasil mudou muito. O cidadão brasileiro cada dia mais é um consumidor. E muitas vezes a gente não tem tempo de ir ao PROCON, de correr atrás dos direitos, mas posta lá na rede social uma crítica àquela empresa, né? Exatamente. Ele pode manifestar sua crítica, ele pode boicotar aquela empresa, distribuir essa informação para várias outras pessoas. Então, é importante, sabe, que o mercado brasileiro, especialmente aquele que tem mais conflitos de consumo, que ele se conscientize de que o Brasil mudou, de que a defesa do consumidor hoje é uma política de Estado, não é mais só um problema do PROCON, do Ministério da Justiça, do Ministério Público, né? É uma política de Estado. Tem um conselho de ministros que envolvem não só os órgãos de justiça, mas também os órgãos que cuidam do mercado. E essa transformação em política de Estado significa o seguinte, todos vamos trabalhar juntos para diminuir os conflitos, olhar as causas, ampliar a fiscalização, não é? E não será tolerada desculpas. Olha, eu não cumpro a lei por isso. Primeiro, a lei não pode ser, não se deve ter desculpas para deixar de cumprir a lei. Segundo, não pode se deixar de cumprir a lei e ampliar, nós ampliaremos as fiscalizações de todos os lados, agência, PROCON, ministérios, todos juntos para melhorar a qualidade das relações de consumo no Brasil. Bom, pode complementar. Eu só queria colocar que, assim, a única coisa que eu tenho a lamentar do plano é que no Conselho Interministerial ou na Câmara que vai ser criada não tem a participação da sociedade civil organizada. Então, o IDEC, o IBDEC, a PROTESTE, a BRASILCOM, que são sociedades civis sérias, não tem uma cadeira, porque nós estamos na ponta da relação, nós estamos escutando o dia a dia do consumidor. Então, assim, eu acredito, o IDEC lançou uma nota que vai solicitar uma cadeira e deve ser atendido, porque é importante a participação da sociedade civil organizada, quem está lidando direto, para passar até essa informação direto para o Conselho. Bom, antes de irmos para o intervalo, você quer comentar, Juliana? Não, na verdade, nós ouvimos todos os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? A Secretaria Nacional do Consumidor tem esse papel, ele é o coordenador do sistema, nós temos, todo o Plan DEC foi baseado nos 9 milhões de registros que nós temos a partir da integração com os PROCONs. Todos os atendimentos dos PROCONs também estão no Ministério da Justiça, nós trabalhamos ligados com eles. O Conselho é um Conselho de Governo, né? Ele não é um Conselho que vai envolver diretamente outros órgãos. A Presidenta convocou o governo, os órgãos federais, para tomar providências, principalmente naquilo que tem impacto federal, inclusive as agências, Banco Central, pós-venda de produtos, não é? Claro que todo o trabalho que vai subsidiar, aliás, tudo que vai subsidiar o trabalho do Conselho de Ministros, da Câmara, do Observatório, será baseado nas contribuições dos órgãos, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das entidades e dos PROCONs. Serão muito bem-vindas as contribuições através da Secretaria Nacional do Consumidor. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver agora uma reportagem da TV Justiça, feita também no Dia Nacional do Consumidor. Francisca conta que há mais de um ano tenta resolver o problema com a máquina de lavar roupas que comprou. O eletrodoméstico, que está na garantia, já foi e voltou mais de quatro vezes do conserto. E o defeito continua. A gente espera uma máquina, ou uma máquina nova, ou o conserto da máquina mesmo. Porque toda vez eles consertam e nunca ficam consertados. Em casa todo mundo entende nisso, já comprou a máquina justamente por causa disso. E a máquina direta assim, a gente se sente muito lesada. Problemas como o da dona Francisca são mais comuns do que a gente imagina. Por isso, no Dia do Consumidor, o PROCON montou postos de atendimento em pontos estratégicos por todo o país. Funciona da seguinte maneira. Quem tiver alguma dúvida ou reclamação, vem até uma das estações, passa por uma triagem, e em seguida é atendido por um dos funcionários do PROCON. Os direitos de quem compra produtos ou serviços são protegidos desde 1990, quando foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. E agora a lei está sendo rediscutida para garantir aos cidadãos um bom serviço. São três projetos, já não mais anteprojetos, mas projetos, vale dizer, estão tramitando no Senado Federal. O primeiro sobre o comércio eletrônico, o segundo sobre crédito ao consumidor e superendividamento, e o terceiro sobre mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo e melhoria da prestação jurisdicional. Bom, temos algumas perguntas de telespectadores. Márcia Monteiro, de Brasília, ela pergunta o seguinte, a gente continua sem saber direito o que está pagando de tarifa bancária. É tanto desconto? O que vai ser feito de fato para que os bancos sejam claros com os clientes nas tarifas, nos contratos de empréstimos, de consórcios, etc.? Olha, é uma dúvida constante dos brasileiros. O que de fato, quanto custa de fato o crédito? Então, o Banco Central tem uma... O Conselho Monetário Nacional, bem verdade, tem uma resolução, e agora, que até foi aprimorada na assinatura do Plandec, no dia do lançamento do Plandec, para dar mais transparência aos custos das operações de crédito. São tarifas, são juros e outros custos que não aparecem. A partir da entrada em vigor, da atualização do custo efetivo total, que, na verdade, é o instrumento pelo qual o consumidor vai ter acesso ao custo da operação financeira, nós implementaremos, ainda no âmbito do Plandec, em conjunto com os PROCONs de todo o Brasil, uma operação de fiscalização em todos os instrumentos de concessão de crédito. é importante que o consumidor saiba quanto ele está pagando. Até porque a competitividade nos juros, que foi um tema bastante trabalhado este ano, pela redução dos custos, redução dos juros, precisa que o consumidor saiba, de fato, quanto ele está pagando, para ele escolher o melhor juro, o juro mais baixo, o custo mais baixo para o seu crédito. Até porque, secretária, você estava falando no primeiro bloco da imensa inclusão que houve nos últimos anos, inclusão bancária, inclusive. Muito. E muita gente também não tem noção do que está contratando e se endivida sem saber o quanto está se enforcando. Isso acontece. Só para você ter uma ideia, grande parte das demandas que vão aos PROCONs no tema dos assuntos financeiros são dúvidas sobre cobrança, são dificuldades para obter a evolução da dívida. Os bancos não apresentam o cálculo, de fato, de quanto está sendo pago. Essa é uma missão que a Secretaria Nacional do Consumidor, junto com o sistema, e aí contando com o apoio do Banco Central, tem de melhorar essa informação para o consumidor. É direito do consumidor? E, doutor Geraldo, de completo? Eu vejo, sim, que nessa situação o governo fica um pouco amarrado porque ele vai depender sempre do que nós conversamos no primeiro bloco, da fiscalização efetiva do PROCON. Então, eu entendo que nesse setor o que falta é concorrência. Então, você tem hoje 93% do sistema financeiro da habitação na mão de oito grandes bancos. Como o consumidor consegue ter acesso ao crédito mais barato? Através de uma política que o governo já vem fazendo de acesso dos bancos públicos oferecendo isso. Então, o banco público, ele tem que fazer política, aumentar a política de fomento, tanto do Banco do Brasil quanto do Caixa Econômica, dos pacotes de tarifas, que é onde estão os bancos hoje, só com as tarifas, eles pagam os seus funcionários. Como foi com juros. Como foi com juros. Exatamente isso. O Banco do Brasil e a Caixa começaram. Então, assim, se o governo não criar essa política de concorrência, vai ter dificuldade o consumidor porque ele não tem informação de como escolher um bom pacote, o que ele utiliza. Às vezes, ele tem só uma conta salário, mas é imposto a ele a contratação de vários produtos. Ações de educação financeira no atual cenário são fundamentais, né? Fundamentais. Vou muito aumentar. Clóvis Lemos, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ele disse o seguinte, Tive vários problemas com a telefonia. Uma delas, aguardei por mais de 20 minutos o atendimento. Gostaria de sugerir ao Estado assumir esse problema junto à justiça e não o consumidor, já que o assunto de telefonia é amplo e, por muitas vezes, é abordado. É abordado. Mas vejo que políticos não assumem essa responsabilidade e nem a própria imprensa por medo de perder as altas publicidades do setor. Vocês querem? Eu entendo que a solução, nessa questão da telefonia, ela parte da agência e de uma fiscalização intensiva do Ministério Público. O que aconteceu com a telefonia, principalmente móvel no Brasil? Cresceu a margem de consumidores, cresceu a base de consumidores e eles não evoluíram na mesma capacidade a base de atendimento. Então, você tem ligações que não são completadas, as ligações que não atendem, a banda larga que não atende o coeficiente de eficiência a que se propõe a fornecer. Então, o que tem que ser feito? A agência fazer o levantamento, o Ministério Público fazer o levantamento e as empresas que não estão atendendo os seus consumidores sejam proibidas de oferecer novos produtos. Porque como é que eles vão captar novos clientes e já não dão conta de atender a demanda que tem? Então, nesse setor específico, tem que ter intervenção forte do Estado. Não tem jeito. O consumidor é refém. Nesse caso, é o caso do consumidor que é vítima do sistema. Ele não tem o que fazer. E o que é que só previste no plano, Juliana, de fortalecimento das agências reguladoras? Olha, a primeira coisa que nós estamos trabalhando é que as agências reguladoras, elas têm indicadores de análise de impacto regulatório. É um indicador internacional que avalia a universalização dos serviços, o custo, né? Nós estamos trabalhando para incluir análise de impacto regulatório a partir da perspectiva do consumidor. Então, a agência também ser avaliada dentro da sua eficiência e efetividade a partir das reclamações dos consumidores. Acho que isso, por si só, já será uma grande transformação. Tem o controle das próprias agências. Exatamente. Quer dizer, algum acompanhamento, monitoramento externo. Na verdade, a ideia é, a partir das reclamações de consumidores como essas que nós já vimos aqui, também se analisar a efetividade da regulação. Quantos por cento dessas demandas estão sendo resolvidas? Exatamente. Estão sendo resolvidas. Por que há tantos problemas? O problema é a ausência de regulação, ausência de fiscalização, e isso, de fato, ser um componente para análise da efetividade da agência, do quadro pessoal, de orçamento, de uma série de benefícios. Outra coisa também que me parece importante, me permita dizer, é nós vamos discutir junto com as agências reguladoras os contratos de concessão. Por quê? Porque o contrato de concessão é, na verdade, o nascedouro de uma prestação de serviço que seria público, mas através do regime privado. Você concessiona aquele serviço. No caso de telecomunicações, isso é muito comum. Então, é importante que, desde o nascedouro do leilão de um serviço regulado, se preveja a proteção do consumidor. Porque as empresas, depois, usam vários artifícios, inclusive na justiça, para dizer, olha, eu não tenho como ampliar meu call center, porque isso não estava previsto. Então, é claro que nós não vamos admitir nenhuma desculpa para atender mal o consumidor. Se você não tem condições de cumprir com o código, se você não tem condições... Não tem condição de ter aquela concessão. Não tem condição de ter aquela concessão. Eu acho que esses dois eixos, medir através da perspectiva do consumidor, através das reclamações. Incluir no nascedouro dos contratos de concessão as garantias do consumidor, como já acontece em outros países do mundo, vai ajudar a melhorar para os próximos anos a qualidade dos serviços públicos. E isso só vem a reforçar, mostrando como o direito do consumidor é um direito de cidadania. Então, o consumidor, ele não pode se calar. Mesmo que a resposta da ouvidoria da agência demore, mesmo que ela seja um pouco tumultuada... Tem que estar lá registrado. Tem que estar registrado. Porque é importante essa reclamação para criar a política, as audiências públicas para solucionar aquele problema reincidentemente reclamado e para medir, como a secretária falou, a eficiência dessa agência e medir a eficiência do sistema. Então, é importantíssima a reclamação do consumidor. Bom, Carlos Eduardo da Silva, para falar em Call Center, ele faz uma pergunta sobre isso. Carlos Eduardo da Silveira, do Rio de Janeiro. O tempo de espera e o atendimento nos Call Centers continuam insuportáveis. Demoram a atender, te passam para vários setores, afora aquele uso do gerúndio, vamos estar apurando, vamos estar encaminhando sua solicitação, etc. Quando se trata de cancelar serviço, então, é quase impossível. O que aconteceu com a lei que obrigava a pessoa a ser atendida em um minuto nos teleatendimentos das empresas? E por que não se mexe na qualidade desses atendimentos? A lei existe. O problema é aquilo que nós falamos, o gargalo, é a eficiência, a fiscalização, a demanda judicial, é como a lei das filas aqui em Brasília, que dá uma demanda gigante para o PROCON. Em vários lugares. Demanda gigante para o PROCON de reclamação. Se você contar isso para outro jurista de um outro país, que existe uma lei onde o governo tem que intervir no mercado, para que a empresa desatenda o seu consumidor num tempo eficiente e de uma forma adequada, é uma piada. A relação aí está totalmente desequilibrada. Eu não vejo uma outra forma a não ser o consumidor boicotar essa empresa. Ele não deve trabalhar mais com essa empresa. Ele tem que renunciar a quem não lhe atende bem. Tem situações que ele não tem como. Então, assim, com a companhia, a telefonia celular, é fácil. Ele vai lá, muda de operadora. Mas energia elétrica, por exemplo, já não tem como. A água não tem como. Não tem como. A Aviação Civil tem duas grandes empresas. Plano de Saúde, tem situações que ele pode perder a carência. Então, essas situações são as mais agravadas. Ana Maria Diniz, de Brasília, ela disse o seguinte, tem tanta propaganda enganosa de velocidade de banda larga e a gente compra gato por lebre. Quando a gente reclama, as companhias alegam que só são obrigadas a entregar um percentual do prometido. Quais são as regras? Isso não deveria ser explicado nas propagandas? Acho que esse é um tema super importante que a consumidora está levantando. Há um regulamento na agência, na Anatel, que autoriza um percentual, um coeficiente de utilização. Mas nós estamos, inclusive agora, por conta dessa nova consulta pública que foi anunciado, que vai se mudar a comunicação, a cobrança, na oferta de serviços ao consumidor em telecomunicações. Então, a Senacom está incluindo na contribuição para a discussão da agência que a oferta do serviço seja aderente àquilo que ele vai ser entregue. Então, se a Anatel e os órgãos reguladores, não é só no Brasil que acontece isso, em outros países também, há um coeficiente de eficiência da prestação da banda larga. Não tem problema, então, porque é uma questão de tecnologia, mas isso precisa ser informado ao consumidor na oferta. O que ela colocou muito bem, o que mais... A propaganda enganosa que não pode. Exatamente. O que mais aborrece o consumidor não é o fato de eventualmente ter esse gargalo, é mentir, porque a publicidade enganosa tem que ser dita, é uma mentira que se conta para o consumidor. Então, a nossa participação nessa consulta pública vai se ater muito a isso. Ah, então tem que existir o coeficiente? Não tem problema. Só que o consumidor tem que saber antes de contratar. E essas consultas públicas é importante também que o consumidor comece a participar. Ah, muito, muito. O governo tem... Das agências como um todo. Ele tem um laboratório de ponta que é o PROCON, eles recebem todas as reclamações fundamentadas, o que são as reclamações fundamentadas, aquelas que não são solucionadas pelos PROCON, então ele tem essa base, tem esse laboratório, tem a sociedade civil organizada, ele escuta as ouvidorias da agência, então ele tem como, e o consumidor tem como se manifestar nessas audiências. É importantíssimo para o desenvolvimento da política nacional de defesa do consumidor, é importantíssima essa audiência pública, mas o consumidor, principalmente, o que a gente vem só confirmando que nós estamos... Nos setores regulados, que são aqueles que você tem pouca oferta de concorrência, o consumidor, ele está numa situação complexa, ele está sendo vítima. Então, se ele vai na Agência Nacional de Saúde, ele tem problema que são poucos planos de saúde e a oferta não é adequada. Ele vai na companhia elétrica, fornecimento de energia, que em Brasília é lamentável, é a terceira pior empresa do Brasil, todo dia nós temos falta de energia. Então, tem que ser repensado todo o sistema, principalmente, o que a secretária falou, que me deixou mais animada, a questão da concessão. Então, se não presta um serviço adequado, o ROP e concede para quem presta um serviço adequado. Agora, também, a gente está vendo aí um alto índice de inadimplência e um endividamento enorme das famílias. O que é que tem de... Existem muitos casos, por exemplo, que vocês atendem em relação a isso? Existe, e como foi apontado na entrevista, o código está passando por um processo de atualização abrangendo essa questão. Não é nem endividamento, tá? É do superendividamento. O superendividamento, aquele consumidor que está quase na insolvência civil, ou seja, se ele fosse uma empresa, ele estava numa condição falimental, está tendo falência. De que forma está sendo abordado isso no código? Proibindo a oferta na propaganda de facilidades de aquisição de crédito. Então, pague daqui a três meses. A entrada daqui a três meses não vai poder vender propaganda de crédito. Você vai ter que fazer uma venda institucional do produto, que aquele produto é bom para o consumidor indiferente da propaganda que vai ser feita e sem oferecendo só a facilidade e não se importando qual a consequência do inadimplemento para o consumidor. Quer completar alguma coisa? Olha, nós temos trabalhado bastante no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor basicamente em dois eixos. Um, no monitoramento da oferta da concessão de crédito. Por isso que entrou no Plandec a questão de melhorar a informação para o consumidor para evitar o comprometimento da renda exagerado que pode causar um superendividamento. E de outro lado, no âmbito também federal, nós temos a educação financeira. Nós temos alguns trabalhos no âmbito do Conselho Nacional de Educação Financeira e agora, em 2013, no âmbito do Plandec, vamos ter um programa de educação financeira voltada para consumidores, para que, auxiliar os consumidores a eleger melhor o crédito, a entender o que é um cartão de crédito, um crédito rotativo no cartão de crédito, que é muito caro, um juro muito alto. Enfim, é um trabalho de médio prazo, mas também está contemplado no Plano Nacional. Secretária, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais as principais ações e eixos aí do plano. Tá, é importante esclarecer ao telespectador que o Plandec, ele foi baseado nos principais, nas principais reclamações dos consumidores. O Ministério da Justiça, ele tem um banco de dados que integra hoje 300 cidades no Brasil e todos os dias nós recebemos o trabalho dos PROCONs dessas 300 cidades. Então, olhamos para esses dados e criamos os eixos de atuação voltados para as demandas dos consumidores. Então, o primeiro eixo é o consumo e a regulação. O consumo e a regulação que vai tratar exatamente dos temas que já abordamos várias vezes aqui, da melhoria dos serviços que são concessionados públicos e da efetividade do relacionamento dessas empresas concessionadas com o consumidor. Basicamente, telecomunicações, energia elétrica, saúde suplementar, aviação civil e questões financeiras. Um outro eixo do Plandec é o pós-venda. Nós temos uma dificuldade no Brasil muito grande no atendimento ao pós-venda. Nós vimos até pelo depoimento de uma consumidora que estava com a sua máquina de lavar quebrada e que não conseguia consertar e que consertava e estragava novamente. Essa é a realidade do Brasil. Produtos que já vêm ruins. Produtos que não funcionam bem e o consumidor precisa dele, por isso comprou e às vezes fica 30 dias, 40, 50, 60 dias na assistência técnica. Não tem peça de reposição. Nós temos problemas até de montagem de imóveis, para você ter uma ideia. Então, o Plandec vai trabalhar junto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, junto com o Inmetro, junto com o Ministério do Meio Ambiente e com outros envolvidos na melhoria do pós-venda. O primeiro trabalho dele no pós-venda é o decreto de produtos essenciais. E nós vamos trabalhar... Pois é, essa Câmara de Trabalho está fazendo essa relação dos produtos considerados essenciais. Exatamente. Na verdade, a estrutura organizacional do Plandec tem um conselho de ministros que deliberam e monitoram o plano e tem a área técnica, que é o Observatório Nacional das Relações de Consumo. E esse observatório é que vai trabalhar essas duas temáticas que eu já falei e vamos trabalhar turismo também. O Brasil vai ser sede de grandes eventos e nós precisamos melhorar os serviços que envolvem turismo. Transporte aéreo, aeroportos, rodoviárias e uma série de serviços voltados ao turismo. Então, nós vamos trabalhar dentro do Plandec, tem o Conselho de Ministros e a Câmara, desculpa, e o Observatório que tem essas três áreas temáticas. E em 15 de abril tem que ser entregue essa relação dos produtos considerados essenciais ao consumidor. Exatamente. A primeira grande demanda que a presidenta nos determinou a partir do lançamento do Plandec é que o Conselho de Ministros apresente uma proposta de produtos que não dá para o consumidor ficar esperando 30 dias na assistência técnica. Essa é a grande sacada dos produtos essenciais. O que vai mudar para o consumidor? Os produtos que estiverem nessa lista não vão precisar ficar 30 dias na assistência técnica. Quem vendeu e quem fabricou tem que resolver rápido para o consumidor, não podendo fazer o que aconteceu agora com a telespectadora consumidora da entrevista. todos os dias esperando, voltando. A primeira tarefa do consumo e pós-venda é exatamente eleger quais são os produtos dessa lista. Bom, e é muito difícil, é uma lista grande isso de produtos essenciais hoje em dia para a gente. Quais são as sugestões aí do IBDEC? Eu entendo assim, produto essencial é aquele que no cotidiano atrapalha a vida total do consumidor. Nós temos até, a secretária sabe, uma nota técnica do Departamento Nacional de Proteção ao Consumidor, nota técnica 62 de 2010, que já previa troca imediata de telefone celular. Acredito que a gente deve enfrentar nessa questão da troca imediata, talvez algumas ações judiciais de resistência da indústria em não cumprir com isso. porque não sei se vão aceitar passivamente essa posição. Eu entendo que tem que ter a troca, a opção é correta, a troca imediata ou a devolução do dinheiro, porque às vezes o fornecedor só tem aquela marca e aquela marca não é mais de confiança para aquele consumidor. Então, a opção dele é receber o dinheiro de volta na forma que ele pagou. Olha, nós temos aqui várias perguntas de telespectadores, vamos tentar sintetizar aí as respostas. Ângela Maria da Silva de Lorena, interior de São Paulo, ela reclama da má preparação dos funcionários do PROCON. Para ela, eles defendem a empresa e não o consumidor. Ela se sentiu prejudicada diante do conciliador, existe uma posição velada em defesa da empresa e não do consumidor. Ela quer saber se produtos iguais com cores diferentes, os valores são diferentes, muito estresse com a ida ao PROCON, eles exigem vários documentos detalhados do produto reclamado. A operadora de telefonia é vivo, cobrou os juros indevidos de uma fatura, ela fez a reclamação, entrou com a reclamação no PROCON, foi para uma audiência de conciliação e o conciliador não a defendeu e a fez aceitar o valor oferecido pela operadora. Ela quer saber como funcionam esses órgãos de defesa do consumidor. Ela se sente humilhada, a tratam com descaso, demoram a atender, as pessoas devem ser mais bem preparadas. De onde é? Ela é de Lorena, interior de São Paulo. Eu posso sintetizar essa resposta, Máximo? Eu sempre lembro o seguinte, consumidor tem direito, não tem privilégio. Então, se ele chegou a um conciliador do PROCON e aquela reclamação dele não é um direito que ele tem, o que o consumidor vai fazer é fazer ele aceitar, porque a relação é de equilíbrio. O consumidor não pode pender para o lado do consumidor nem para o lado da empresa. Muitas vezes, no atendimento, no instituto, o problema que o consumidor me leva, ele não tem aquele direito. Agora, produtos iguais com cores diferentes de valores são diferentes? Podem ser diferentes? Pode. Pode. Pode, até carro, assim. Você tem carro com um tipo de pintura que é um preço, carro com outro tipo de pintura que é outro preço. Acho que é importante, me desculpa, assim, duas coisas aí que é importante dizer. Me surpreende alguém reclamar tanto do PROCON, porque eu trabalho na área há 15 anos e não é comum. Então, acho que é até importante essa consumidora desse município procurar alguma outra autoridade local para ver o que está acontecendo. porque é muito raro isso acontecer. Segundo, produto com cor diferente, acho que, enfim, não é irrazoável agora. Precisa ser informado antes. O consumidor precisa saber antes que a cor diferente é custo diferente. Bom, Luciana de São Paulo, ela realizou uma matrícula errada na faculdade, já recorreu à faculdade e eles disseram que não podem fazer nada. Ela quer o dinheiro de volta ou que a faculdade repasse o dinheiro para o curso certo. A quem ela deve recorrer? Ela deve fazer um protocolo na faculdade, se ela já não fez, dar um prazo de 5 dias, que é um prazo razoável para atender essa demanda. Se ela não tiver atendimento, ela deve ir pro CON, porque essa demanda, eu acredito que da forma administrativa no PROCON, vai resolver muito mais rápido do que uma demanda no juizado. Ana Paula Sarmento, de Belém do Pará, ela disse que um contrato de um ano de banda larga com a Claro, ela fez um contrato de um ano de banda larga com a Claro. Quando completou um ano, a fatura dela não chegou. Ela pegou a segunda via, constava um valor de mais de 2 mil reais. Entrou em contato com a operadora e eles disseram que ela deveria pagar porque havia usado mais do que o combinado. Foi ao PROCON e o advogado da Claro é que informava ao funcionário do PROCON o que deveria ser feito. Não resolveram nada. O nome dela hoje está no Serasa e ela quer saber o que deve fazer. Outra reclamação aqui do PROCON. Está surpresa, né? Eu estou bastante surpresa e vou dizer o seguinte, o PROCON é um órgão municipal ou estadual, né? Então, quem tem a liderança e escolha dos chefes dos PROCONs é na Prefeitura ou no Governo do Estado. Então, se o atendimento do PROCON não está bem, deve-se procurar as autoridades locais. Agora, no caso, ela deveria procurar a Defensoria Pública? Para ingressar na Justiça? Acho que sim. Deveria, né? É porque essa desculpa da Claro não está aderente, né? Ela contratou uma coisa, tem que ser cobrada por aquilo que contratou. Então, Ana Paula Sarmento fica aí essa dica para procurar a Defensoria Pública. Não precisa. A pode ter um acesso muito rápido também no Juizado Especial Cível. Juizados de Pequenas Causas. É, Juizados de Pequenas Causas. José Domingos, de Ipiranga, Piauí. Ele diz o seguinte, a respeito do rendimento do PIS-PASEP, acredito eu que os bancos, para atingirem a meta, eles depositam em contas o dinheiro do benefício, porém, antes eles informam que não tem dinheiro disponível para o beneficiado. Dias depois, o benefício entra em nossa conta corrente. Existe alguma fiscalização para os benefícios do governo pagos pelos bancos? Como o consumidor deve proceder? Se ele identificar que isso está ocorrendo, ele deve fazer uma representação no Ministério Público e também, antes de fazer representação no Ministério Público, ele pode fazer uma consulta ao Banco Central. E o Banco Central vai passar se esse procedimento está correto ou não. Não estando correto, ele deve fazer uma reclamação no Ministério Público para que seja aberto um inquérito civil público sobre que isso é uma fraude. Se o banco retém o dinheiro e não paga na data e no dia seguinte o dinheiro está disponível, é uma fraude. Eu tenho até dúvida se isso é uma relação de consumo, porque é um benefício do trabalhador, o PIS-PASEP. Então, acho que está muito correta a orientação do Dr. Tardão. Ministério Público. Ministério Público, né? É, lógico. João Natal, de Brasília, ele diz, eu troquei de TV a cabo há mais de seis meses e até hoje a empresa que eu deixei não apareceu para buscar os equipamentos. E ao ligar, eles informam que não possuem escritório para que eu possa levar os equipamentos. Fico com o entulho em casa sem saber como proceder e tenho medo de jogar fora e a empresa cobrar depois. O que devo fazer? É bom alertar que esse equipamento da TV, ele é um comodato. Então, ele não pode jogar fora porque ele vai ser cobrado por esse valor. Ele, se não tem na cidade dele, ele teria que fazer uma... ele é aqui de Brasília. Não tem a empresa aqui? Aqui, a empresa diz que não tem o escritório para que ele possa levar os equipamentos. Aí ele deve recorrer a algum órgão que faça a empresa ir lá? Procon. Procon mesmo. É, Procon. Então, João Natal é Procon. E lembrar que isso é um comodato, ele não pode jogar fora, não pode ceder porque ele vai ter que pagar sobre o aparelho e não é barato os aparelhos. Luciana Caiado, ela disse o seguinte, uma noite terminei o curso de gastronomia e fiquei de cursar apenas o estágio este ano para receber o diploma. Em dezembro, eu me matriculei e descobri que haviam dois tipos de estágio. Eu me matriculei em um que não era o certo. Pedi que a faculdade me devolvesse o dinheiro para que eu pague o certo e continue o curso. Eles não querem fazer isso, vou perder o dinheiro e também o semestre, pois o tempo está passando e nada foi resolvido. Estou sem poder estagiar. Onde resolvo isso? Eu orientaria ela a procurar o Procon, porque enfim, eu gosto de ouvir esses relatos para ver o quanto de fato a gente tem que trabalhar muito, porque as empresas e aí no caso uma escola, uma universidade, onde o ambiente deveria ser de harmonia, você tem dificuldades para resolver um problema prosaico desse. Procura o Procon. E vale alertar também que ele pode procurar o Procon para ter uma solução administrativa mais rápida, mas isso não impede de caso ele tenha algum prejuízo ou algum dano moral de fazer uma ação à parte. De danos morais. de danos morais. Ela está perdendo um semestre, por exemplo. Tânia Rosa, ela diz o seguinte, o meu carro foi batido, fiz todos os trâmites até a seguradora entrar em contato comigo e mandar eu levar meu carro até a oficina. Já se passaram quase 20 dias e a oficina diz que a seguradora não autorizou. Entro em contato com a seguradora e ela diz que já autorizou por e-mail. O que devo fazer? Posso entrar com uma ação? Não pode entrar porque a empresa tem 30 dias para autorizar esse tipo de conserto, mas ela deve notificar a seguradora, pedir um posicionamento oficializado se não foi feito. Ela notificar de que forma? Uma carta, um protocolo e ainda fazer uma representação na SUSEP, que é o órgão que fiscaliza a eficiência das seguradoras. então nada de PROCON por enquanto porque tem esse prazo de 30 dias. É, o prazo para cobertura é de 30 dias. Então tem que aguardar mas ressaltando que faça essa notificação. Se ela tiver dificuldade de fazer ela pode procurar o PROCON porque o PROCON procede isso. Não tem problema algum. Tá certo. Bom, o nosso tempo infelizmente chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada um para considerações livres. O recado final de vocês. Doutor Geraldo. É, o que eu gosto sempre de alertar ao consumidor é que o consumidor ele esteja atento aos seus direitos tem uma atenção redobrada principalmente nas ofertas de crédito na oferta de viagem na oferta de matrículas escolares com muita facilidade tá porque toda vez que você tem uma oferta com muita facilidade você tem por trás é provavelmente uma pessoa que vai lhe levar uma fraude ou que a gente tem visto bastante aí no comércio eletrônico o consumidor ele deve antes de procurar uma demanda judicial procurar o procom para se formar ou qualquer outra entidade de defesa do consumidor para que essa demanda do judicial não vire uma aventura e ele se decepcione mais ainda porque por muitas vezes ele não tem aquele direito que ele está pensando que ele tem e vai se aventurar no juizado vai perder vai perder tempo vai perder dinheiro vai ter aborrecimento não vai ter a demanda favorável e a confiança do consumidor ela está na proporção que a empresa lhe presta um serviço adequado então essa empresa que não lhe presta um serviço adequado o que o consumidor deve fazer é ignorá-la se não trata o consumidor com dignidade ele tem que ignorar e não ser mais consumidor dessa empresa muito obrigada doutor Geraldo o senhor quer divulgar um site uma forma das pessoas se informarem mais as pessoas que tiverem e quiserem acessar nosso site é o www.ibdec.org.br e se quiser continuar a tirar dúvidas conosco é no consumidor arrobaibdec.org.br apareceu aí na nossa tela muito obrigado me informaram aqui a produção me informou que estão chegando mais perguntas de telespectadores essas perguntas por favor que as pessoas espero que tenham contato que nós vamos entregá-las aqui aos nossos convidados para ver se eles respondem posteriormente secretária por favor eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Senas no Brasil acho que o consumidor brasileiro é um consumidor cada dia mais consciente nós percebemos isso ele precisa acho que ele precisa se reconhecer um portador de direitos no dia a dia das relações de consumo nós não vamos ter condições de ter um PROCON em cada bairro de ter um atendimento um juizado em cada bairro então o grande fiscal das relações de consumo é o consumidor mesmo e ele quando ele exige o direito dele na ponta ele nos ajuda quando ele denuncia também ele nos ajuda o Estado brasileiro está preocupado que esse acesso que ele está tendo seja um acesso de qualidade e de respeito então quando isso não acontecer que ele nos procure denuncie e participe porque é assim que nós vamos construir um Brasil melhor e um site para as pessoas se informarem mais nós temos uma página no Ministério da Justiça www.mj.gov.br lá nós temos o espaço do consumidor barra consumidor já vai direto exatamente muitíssimo obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o Plano Nacional de Consumo e Cidadania agradecemos a presença de nossos convidados Juliana Pereira Secretária Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Geraldo Tardã Presidente do IBDEC Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá o